Olá, tudo bem? Aqui só é o Wukla. A Zery chegou e chegou para destruir a solo kill. Como será que tá campeã? Tá fraca? Tá forte? É isso que a gente vai conferir. E vamos comparar também um jogador no desafiante lá no alto com um jogador no bronze jogando com essa campeã. Então estamos aqui no Lawalytics, cara. Esse site aqui aponta pra gente com a taxa de vitória da campeã no dia de lançamento e como é que tá hoje, né? Alguns dias depois. Dia de lançamento, a taxa de vitória da Zery no prata, que foi o elo mais baixo aqui que foi registrado, tava em 38,56 e no elo mais alto aqui, no diamante, estava em 39, certo? Até um pouco melhor aqui no platina, cara. Conforme os dias passaram, a taxa de vitória dela subiu um pouco, subiu um ponto percentual e continua subindo. E ela tá com comportamento, cara, se você manja de matemática, que parece quase que uma exponencial, né? Então você tá... não tá exatamente exponencial, mas é uma reta que tá subindo bem rápido, indicando que a taxa de vitória da campeã tá... uma subida rápida aí, cara. As pessoas tão aprendendo a jogar com ela e ela deve melhorar, deve continuar melhorando nos próximos dias. Agora, ainda assim, considerando a taxa de vitória da campeã em todos os elos, a gente vê ela com desempenho bem abaixo da média, com uma taxa de vitória inferior a 50%, tanto no prata quanto nos elos mais altos. Então vamos começar conferindo o gameplay do Morteus, cara. Ele que está aqui com 740 pontos na solo aqui, o Brasileira, jogando de zero. Então estamos aí vendo o Morteus, cara. Ele que é top 8 aqui no Brasil, tá? Um ótimo jogador. Já começou a trocação, a Lulu já tá passando mal, cara. Pelo que a gente pode ver aqui, o começo da lane phase, basicamente o jogador não utiliza o auto-ataque regular da campeã. É só o que mesmo, cara. Usou agora, uma vez, auto-ataque. Que é a mãozinha, né? Pra dar o choquinho. E a gente vê agora, cara, uma das vantagens de jogar com ela é que você não precisa ter visão do alvo pra tentar acertar ele, certo? Como é skill shot, o seu Q, né? Então ali ele conseguiu matar a Lulu sem ter visão e ela tava bem longe, né? Essa é outra vantagem, cara. O alcance é muito longo. Ó, cara, 8 minutos de jogo. O Afilius, ele entra no modo loucura, loucura. Vai lá pra frente, toma o ultimate da zona. E aqui a gente vai ver, cara, a Lulu, ó. Você vê, mesmo nesse elo, ela não tá muito preparada pra jogar contra a Zero. E a Zero é uma campeã que tem muito alcance. Consegue te auto-atacar sem ter visão, se você tá dentro do mato. Por exemplo, se você vai dar o Q no mato. Mas o que acontece? Se você entra na frente do Q dela, ela não te acerta. Na verdade, tipo, você consegue bloquear os tiros dela, entendeu? Como se fosse o Ezreal. Então dessa forma, na bot lane, essa é uma das ferramentas que a gente vai ter pra conterar a Zero quando tiver enfrentando ela. E é uma das fraquezas da campeã. Às vezes você quer bater no ADC, o suporte inimigo entrando na frente, você não consegue bater nele. Você lembra que a gente tava vendo a curva da Zero no começo aqui do vídeo, cara? Em termos de taxa de vitória? Você repara que esse jogador, por mais que ele seja muito bom, ele não tá usando o salto da Zero. A gente não tá vendo ele utilizar, né? Nem pra sair da base, igual a gente normalmente usa o túnel do bardo, né? Pra chegar mais rápido na lane phase. E a gente consegue fazer isso com a campeã e isso faria com que a gente tivesse um pouco mais acesso a ouro, um pouco mais acesso a XP, já que a gente chegaria antes. Então isso mostra que ainda tem bastante. A galera ainda tem muito a aprender com a campeã e isso vai subir a curva dela ainda mais. Opa, finalmente! Agora pulou na fogueira, todo mundo mia, né? O cara pulou lá e só morreu. Imagina o quão frequente isso não vai ser nos elas mais baixos. Em termos de itemização, a gente tá vendo o jogador fazendo mata-crack nesse jogo. É um item que tá bastante popular pra Zeri, mas não é o melhor. E tem um outro item que tá bastante popular também, que tá melhor do que o mata-crack, que é o Arco Escudo Imortal. Mas também não é o melhor. O melhor, é o que tudo indica, é a Trindade, cara. E é a Trindade com o Hunan com o segundo item e até aí tudo bem, né? Mais ou menos tudo bem. É difícil ver uma The Carry com Trindade, mas acredito que é por conta da frequência com que você fica usando o Q, né? E aí você vai usando a passiva da Trindade melhor. Mas o bizarro mesmo é quando você chega no terceiro item pra Zeri. Atualmente o recomendado é fazer a Hidra Titânica, cara. Então o bagulho tá esquisito. Mas parece que é a melhor build pra ela atualmente. Se liga nesse momento aqui, cara. 16 minutos, os caras estão fazendo Aralto e tá rolando uma luta insana aqui, como se esse Aralto valesse o jogo. A Zeri pula pela parede, dá o W dela. Já dá o R também. Colocada pra dormir pela Lilia. Vai tomar um danão, matou a Lilia. Flash ofensivo, vai pegar uma kill e tomou o helicóptero do Trindade e foi de base. Vamos ver a Zeri em ação agora, cara. Ela que já tá full build, ela fez Ninja Tave. Bota a globalizada nesse jogo. Colou pra cima da Lulu aqui, já ativou o R. Uma perseguição do Afilius. Tem a ameaça da Kiana ali por cima. Kiana recuou. E aí eles conseguiram dar uma win nos caras aqui. Slow pela parede, dando W. Levou mais um. Aqui o push final, cara. O Trindamera splitando contra a Gwen. O time vermelho, que é o time da Zeri, tá com o buff do dragão ancião. E o time azul, tava dominando o jogo, tá na frente, em ouro ainda. Ó, a Zeri fechou o gap pra cima da Lilia aqui. Então isso é interessante, cara. Ela tem um potencial muito grande de pick-off. Um potencial que acho que nenhum outro de carry tem, né? De tipo assim, de fechar o gap com os caras, entendeu? Ela consegue fechar o gap com muita facilidade por conta do uso do E pra pular a parede. E aí, GG, essa partida aqui, eles vencem. Bom, antes da gente ver a partida do cara que está no bronze jogando com essa campeã, né? Que acho que, imagino que todo mundo quer ver aí, pra ver como o cara tá fazendo. Vamos dar uma olhada. E qual que é a interação dela com os itens que estão mais fortes no momento? Um deles é a trindade. Então, quando eu encaixo um auto-ataque, ele já considera que eu usei uma habilidade. Isso é muito louco, hein? Não tem sentido nenhum na vida, certo? Então assim, se eu encaixo um auto-ataque com qualquer campeão, não proca a passiva da trindade. Porque é um auto-ataque. A trindade, ele precisa... Cara, eu tenho a impressão que o uso do Q, ele já ativa a trindade e já proca a passiva da trindade. Eu tô com essa impressão, cara. Quer ver? Vamos vender aqui. Vou dar um tirinho aqui. Você vê, quando eu tô sem a trindade, todos os meus tiros causam o mesmo dano, que é 13. Quando eu compro a trindade, você vê ali que teve um dano maior? Ó, tá vendo? Não sei se foi 131, sei lá. É 131, cara. Ó, e é isso mesmo. Então você usa a trindade, por isso que é tão forte pra essa campeã. Quando você usa a trindade, ela já proca, ela já ativa a passiva que diz, ó, seu próximo auto-ataque vai ser melhorado. Mas ela já dá o ataque. Então é muito rápido. Vamos ver se com o Fulgor é a mesma coisa. O Fulgor que tem a passiva Lâmina Arcana, que entra na trindade. Com o Fulgor é a mesma coisa. Então, muito provavelmente, cara, jogando de zero, você quer rushar esse item aqui. Porque te dá um power spike muito grande. Você acertou o quê? O cara já tá num tirambaço. Ó, então aqui, ó, usando o Hunan, cara, que é o outro segundo item mais forte pra ela, você vê que eu tô dando o meu auto-ataque, certo? Que é o clique, o botão direito nos caras, o auto-ataque mesmo. Não acontece nada. Só tô atacando normal. Agora, quando eu dou o quê? Aí sai um tirinho ali no cara. É isso que o Hunan faz, né? Então, assim, não vejo uma sinergia tão forte igual a trindade, mas atualmente é um dos melhores pra ela no segundo slot, pelo menos. É, talvez com R, né, cara? Vamos ver com R. Talvez seja o caso do R tá roubado pra ela. Ó. Trinta e dois, dez, trinta e dois, dez. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos vender rapidão. Ai, rápido. Você entendeu o que acontece? Não. O Hunan, você comprando ele e dando os seus tiros com Q, ele funciona igual a qualquer outro campeão. Então, você dá o seu Q. Eu vou comprar o Hunan aqui agora, ó. Você dá o seu Q. O auto-ataque com o botão direito aqui não faz nada, certo? O Hunan não serve pra nada. Agora, dando o Qzinho, ele baixa nos caras que estão próximos. Agora, o que acontece, cara? Quando eu Uto, o Hunan tem uma sinergia especial com o ultimate. Utei, tá? Até aí tudo bem. Aí, eu vou dar um Q, ó. Então, o que acontece? Ele, além de bater nos caras que estão próximos, ele dá o choque nos caras também. Ele pró com uma nova onda de choque, tá? Então, por isso que é roubado o Hunan com essa campeã. Se eu vendo o Hunan aqui... Vou dar o ultimate de novo pra você ver. E agora eu dou um tiro, você vê que só tem uma onda de choque. Tá vendo, ó? 10, 29. 10, 29. Aí, eu compro o Hunan, eu volto lá. E aí, dá duas, ó. Tá vendo, ó? 10, 32. 10, 32. E agora, pra fechar, a gente vai fazer a Hidra Titânica. E é um dos outros itens que tá forte. As pessoas não sabem ainda, mas... Então, para saber. Você tá vendo isso, não? Ó, com a Hidra Titânica, o que acontece, cara? E com o Hunan, quando eu dou meu Q, depois do tiro, rola um danão aqui, ó. E esse 144, que eu acho que tá atrelado à Hidra. Ó, vendi a Trindade aqui pra gente ver melhor como é que funciona a Hidra com a Zery. Você consegue ver que a Hunan faz dar esse dano em área atrás da galera, certo? Então, com isso, você consegue dar muito splash dano, muito splash damage na TF, cara. Então, basicamente, o seu Q vira um ultimate do Twitch o tempo todo. Isso é muito roubado. Vamos ver com o ult agora, como é que funciona. Não muda nada, certo? Tô com a impressão que não muda nada. O splash damage tá indo só nesses caras que o Hunan tá acertando. Então, a interação especial que rola é entre o Hunan e a Hidra Titânica, aparentemente. Uou! Cara, o pessoal do chat aqui acabou de me avisar, falou pra eu reparar no contador da passiva. Olha o quão rápido tá crescendo isso aqui. Será que é normal isso aí, mano? Deixa eu tirar todos os itens. Não é normal, ó. Cara, com esses itens, a passiva acumula muito mais rápido. Isso aqui acumula no normal, tá vendo? O número vai subindo um pouquinho toda vez que eu dou o meu o quê, certo? Tô ultado. Com o Trindade é a mesma coisa. Não muda a aceleração do contador da passiva. Agora, com o Hunan, o negócio já começa a crescer um pouco mais rápido. Não tá normal, tá vendo? Por conta do choque que proca múltiplas vezes. Então, com o Hunan e com a Trindade. Vou dar três hits. Um, dois, três. Foi pra 136. Agora, com o Hunan, Trindade e Hidra Titânica. Um, dois, três. Foi pra... Foi pra... Eu falei 136? Ou foi pra 36 que eu falei? Então, com o Hunan e Trindade, o contador tá a mesma coisa, cara. Tá batendo 36. O que... Então, tem uma sinergia muito especial com o Hunan, certo? Tem uma sinergia muito legal com a Hidra também, porque faz o nosso o quê? Virar ultimate do Twitch o tempo todo. Mas com o Hunan especificamente é muito roubado. Vamos dar uma olhada agora na Igrão Mandracuda jogando de zero. Ele que tá no... Ele ou ela que tá no Bronze 2. Lá vai Igrão Mandracuda. Do Bronze para o mundo. Já tá spamando o quê? Já tá praticando. Tá aquecendo os motores. Não gasta mana mesmo? Foi assim, ó. Depois de 6 minutos de muito uso do quê? Sem razão e sem sentido. Vemos aqui chegando o gank do Jax Jungle. A Zery foi puxada. Flashou na direção do Jax, mandou bem, cara. E agora? Vai tomar um tirambaço. Foi de base. Morgana também. Sobrou pro Jax. Vai, Jax. Mata ele. Ixi, maria do céu. Começou. Olha lá. Enquanto que no gameplay do cara top 8 no Brasil, a gente não viu ele fazer nenhuma vez aqui, ó. Igrão Mandracuda. Olha lá, ó. Usando pra voltar mais rápido pra lane, ó. Esse cara tem potencial. Olha lá. Agora tem pancadaria. O Jax tá entrando no rio. Já tá indo pra cima dos caras que nem louco. Morgana deu B. Maravilha. Kaiser tá morto. Aqui tudo indica que vai rolar uma luta aí de vantagens numéricas. A Zery já tava preparada ali pra dar um W pela parede. Pegou na beiradinha, cara. Esse W na beiradinha que tá bugado. Olha lá. Se aproximou sem querer pra cima do Victor, do... Do Viego aí pra ajustar. Ela deu um flash pra trás. Olha ela, mano. Olha ela, mano. Ela aqui vai... Ela vai ativar o modo X Games Mode, gente. Lá vai ela, ó. Pra cima do Fiddle. Aí falou, opa, não vou pra cima dele, não. E pela parede. Fechou o gap com o York Zera. Flash ofensivo. Errou o quê? Matou. Boa. Double kill, viu? Aí pra fechar 25 minutos, o cara já tá de Baron. Tá também... Com... Apenas com... Arco, Escudo Imortal e alguns ingredientes aí. Me pergunto o que ele está fazendo com 1.300 de ouro na bag. Acabou de sair da base. E a última luta da partida da Igrão Andraka Uda. Lá vai ela. Consegui nem falar o nome dela direito. Opa, já chegou. Pulando a parede deu R. Esquivou do... Uma esquiva suspeitíssima ali. Deu puxando o Blitz. Aí morreu. Aí tudo bem. Não tá chitado, não. É isso aí, galera. Essa é a Zeri. A nova build dela. E como é que ela tá na meta atual. Ela promete melhorar bastante, hein, cara. Vamos ver como é que vai ficar. Gostou desse vídeo? Deixa seu like e se inscreve no canal. Valeu. Beijo na bunda. E tchau. Quer melhorar no League of Legends? Confira o meu sistema de treinamento. Aprenda como escolher a sua posição, quais os melhores campeões, runas e builds. Ao contratar o treinamento, você também terá acesso a teoria completa e atualizada com estratégias exclusivas e aulas de apoio semanais comigo, resultados garantidos ou o seu dinheiro de volta. Quer saber mais? Clique no link e contrate o treinamento mais completo sobre League of Legends.